Olá, você que nos acompanha pelo nosso sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes, seja muito bem-vindo na nossa programação. Atenção, dia 9 agora, nesse próximo sábado, eu estarei tendo uma entrevista exclusiva com a Coordenadora Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil, a Kátia Rode. E eu quero convidar você também a fazer parte desta entrevista. Esta entrevista será referente ao Movimento da Renovação Carismática Católica. Então, mande já a sua pergunta. Você que conhece o Movimento da Renovação Carismática Católica, é coordenador de grupo de oração ou servo em um dos grupos de oração do Movimento da Renovação Carismática, não deixe de mandar a sua pergunta para o nosso e-mail radioetvrp.gmail.com radioetvrp.gmail.com Lembrando que a entrevista vai ser neste sábado e na próxima semana nós estaremos aí lançando esta entrevista em rede nacional para todo o Brasil. Então, não deixe de mandar a sua pergunta e fazer parte conosco desta entrevista que nós da Comunidade Renascidos em Tentecostes estaremos fazendo com a Coordenadora Nacional da Renovação Carismática no Brasil. Então, nos escreva mandando já a sua pergunta. Wesley Correia, diretamente da Central de Comunicação Renascidos em Tentecostes. Legenda Adriana Zanotto